Música Você estava comentando que a proposta dessa discussão do campo, da saúde do trabalhador, você citou um artigo, um capítulo do Carlos Minayo. Nesse livro o Rodolfo pegou aqui, que é uma coletânea, que é originária do Simbrast, que participamos juntos. O Rodolfo não sei se foi isso. O capítulo em questão é justamente a introdução do livro. Chama Campo da Saúde do Trajetória, Configuração e Transformações, do Carlos Minayo Gomes, que é mais uma indicação de leitura para quem estiver acompanhando esse nosso bate-papo. Vamos começar uma parte. Tem um artigo dele também, que é bem muito citado, que é aquele artigo falando do campo, do desenvolvimento do campo. Que é lá mais antigo. É, um pouco bem anterior. O dele com a Sônia Tedim. Isso. Tedim Costa. Costa, exatamente. Bom, continuando, tentando encerrar essa nossa maratona aqui, entrevistando, conversando com o Lacaz, a gente vai encerrar, Lacaz, tentando situar, pedindo sua visão desse mundo da saúde do trabalhador hoje. Você já fez um resgate importante do processo da construção, da participação de atores sociais, situou a questão da contribuição da academia e, mesmo informalmente, agora há pouco, aqui também você esboçou alguns comentários sobre também as repercussões, que as mudanças que a gente vem vivendo no mundo do trabalho, então, agora, os desafios que as novas morfologias do trabalho vão trazendo e esse movimento já passou antes por desafios importantes e como que, ao mesmo tempo, e para a gente conversar sobre isso hoje, num contexto em que uma construção que já vinha enfrentando dificuldades, você tem, ao longo dessa história, várias contribuições com reflexões bastante críticas ao que que era, vamos dizer assim, a construção da saúde do trabalhador real, né? É, agora, a gente enfrentando um momento político muito mais difícil, então, a gente enfrentar esse, como você vê esse momento? É, o que a gente observa, e você mesmo já comentou, né? O campo da saúde do trabalhador sempre teve muita dificuldade de realmente ser uma política de Estado, a primeira questão seria essa. O tempo todo a discussão de que é alguma coisa que deveria envolver vários ministérios, uma política eminentemente intersetorial, isso sempre foi uma grande dificuldade, né? Quando existia o Ministério do Trabalho, foi sempre difícil ter parcerias com o Ministério do Trabalho, quando existia o Ministério da Previdência, também sempre foi uma grande dificuldade, acesso aos dados da Previdência, do INSS, possibilidade de estudar as informações, né? Tudo isso foi sempre muito difícil. Um dado que pode até situar para a gente como é que está, por exemplo, o ator social, o movimento sindical, é que recentemente participei de um debate onde estava um sindicalista que foi uma pessoa importante do Diasat e uma menina do Sereste de Campinas, a médica do Sereste de Campinas, e o sindicalista fez um quadro, né, da situação hoje, do papel dos sindicatos. E ele dizia que no Brasil, o nível de sindicalização no Brasil, em média, é 17% de trabalhadores. E que o sindicato de Osasco, dos metalúrgicos, né, que ele é diretor dos sindicatos metalúrgicos, era um dos mais ativos com 40% de sindicalização. Quer dizer, então, a própria situação do mundo do trabalho, com a terceirização, a precarização de vínculos, né, a possibilidade de ter trabalho por tempo parcial, os PJs, né, tudo isso vai enfraquecendo a ação sindical. Então, isso é um... e a questão do desemprego, que desde os anos 90, com o neoliberalismo, a globalização e a reestruturação produtiva, vem sendo algo que a gente observa cada vez com mais profundidade, né, desemprego, subemprego, a precarização. Então, isso é um dado de realidade que coloca pra gente o limite aí da ação sindical. Por outro lado, tem até um artigo que a gente escreveu junto com o Minai, que chama Saúde do Trabalhador, Novas Velhas Questões, né, porque a gente vem sempre revisitando essa discussão da necessidade da intersetorialidade, do fortalecimento da vigilância, da atuação dentro dos ambientes de trabalho, né, a partir da ideia de vigilância em saúde trabalhador, vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental, nome que se queira dar, vigilância em saúde, né, que também é um grande nó dentro do sistema único. E a gente colocava aqui, nesse artigo, que a própria visão produtivista da universidade tem limitado o avanço do conhecimento nessa área. Quando eu fiz a minha tese de doutorado, também vi alguns estudos que foram feitos na época que demandavam um longo tempo. Eram estudos interdisciplinares, né, com várias abordagens e que demoravam pra ter um resultado, pra você publicar. Agora, com essa coisa da necessidade de publicar ou perecer, né, o que que acontece? A própria universidade, quando atua no sentido de conhecer a questão do trabalho e a sua relação com a saúde, também vai na coisa mais fácil de publicar. Quer dizer, são estudos epidemiológicos, muitas vezes, de curta fôlego, né, e que publicam resultados rapidamente, pra você, inclusive, poder estar com o seu currículo látex, né, que alguns dizem que é currículo látex, né, um dia, né. Então, isso também é alguma coisa que a realidade vivida hoje pela universidade, com esse produtivismo, também incide na questão da própria formação do conhecimento, na produção do conhecimento. Então, acho que isso é um outro limite, também, que a academia tem sofrido, né. E, em relação ao sistema único, a gente estava até comentando isso aqui. Eu costumo dizer, e às vezes as pessoas acham que é um radicalismo meu, de que o SUS não incorporou a saúde do trabalhador. A gente estava comentando isso aqui. Veja a experiência da estratégia de saúde da família, que, se muito, está preocupada com a reprodução da força de trabalho. A questão dos riscos do trabalho, da situação da determinação do trabalho, passa longe do serviço de saúde. Em geral, o serviço de saúde tem o item lá, a ocupação, que é preenchido de forma bastante rápida, né, ajudante geral. Só que ninguém vai saber o que é ajudante geral, com o que aquele indivíduo trabalha, qual foi a vida de trabalho dele, né. Diferentemente de quando começaram os programas de saúde trabalhador, onde a história de trabalho era algo extremamente explorado, extremamente aprofundado. Então, isso também é outro limite do serviço de saúde. Quer dizer, a ideia de trabalho se resume à ocupação, e também é muito pouco explorado. E do ponto de vista da estratégia de saúde da família, que é a grande sustentação da atenção primária, atenção básica no Brasil, a questão do trabalho também passa longe. Mesmo a ideia do que existe hoje com grande frequência, que é o trabalho domiciliar, não é a preocupação da estratégia de saúde da família. Então, eu acho que nós, e nós estamos vivendo, como você mesmo coloca, uma situação extremamente desfavorável às lutas sociais. Nós estamos com um governo que extinguiu o Ministério do Trabalho, extinguiu o Ministério da Previdência e colocou parte de tudo isso no Ministério da Economia. Então, a abordagem desse governo é uma abordagem iminentemente de contas, né, de financista. A preocupação dos caras é o quanto está gastando com benefício, o pente fino da Previdência, justamente para diminuir esse custo. A reforma da Previdência também é uma reforma extremamente desfavorável aos trabalhadores, né, e o que a gente observa é que o movimento sindical não reagiu a isso. Quer dizer, você extingue o Ministério do Trabalho, você podia até fazer críticas ao Ministério do Trabalho, à sua atuação, mas você achar que isso... Quer dizer, eu não vi nenhum movimento, nenhuma manifestação, nenhum posicionamento do movimento sindical, das centrais sindicais em relação à extinção, tanto do Ministério do Trabalho da Previdência. Quer dizer, isso pra mim é um indicador, né, de que o movimento sindical está bastante fragilizado, né, em termos até das suas demandas. É, assim, até antes desse cenário mais hoje, né, o atual governo, como é que você viu, dentro do SUS, né, você comentou muito mais do ponto de vista da saúde da família, como é que você viu e enxerga aí o potencial, enfim, a proposta do Celeste, da própria vigilância? É, essa é uma outra questão que também não se efetivou, né, quer dizer, o Centro de Referência ao Trabalhador, teoricamente, eles deveriam ser algo de... servir de retaguarda pra uma rede básica que estaria motivada ou estaria envolvida em pensar, né, que aquela demanda que apresenta a clientela eventualmente fazia algum tipo de relação com o trabalho. Então, idealmente, seria uma rede básica que estaria preocupada com as questões do trabalho e que, ao levantar as suas suspeitas de nexo e tal, poderia ter o Celeste como referência pra detectar problemas, intervir através da vigilância com uma equipe minimamente especializada, envolvendo vários profissionais, né. O que a gente viu é que, na prática, também são raras as exceções de Centro de Referência que tem uma equipe realmente bem montada, com preparo pra intervir, né. Eu me lembro que uma aluna minha fez um estudo tentando mostrar a relação entre a composição das equipes de Celeste e a intervenção mais capacitada, mais qualificada, né. E ela percebeu que, muitas vezes, as equipes do Celeste, inclusive, tinham influência do prefeito, indicava os membros que iam participar das equipes, né, não tinha nenhum tipo de capacitação. Então, eu acho que também existe aí um buraco, uma falha muito grande da própria constituição do Celeste e do seu papel, inclusive, enquanto instância de formulação, de capacitação, né, de intervenção em relação à situação dos riscos do trabalho. Então, quer dizer, na verdade, os Celeste, se você for avaliar, por exemplo, a experiência dos programas, lá nos anos 80, eu acho que elas foram mais avançadas do que os próprios Celeste. Eu me lembro que a gente, um dado que foi até discutido, não sei se o Delberto vai lembrar disso, que foi discutido lá no Simbrast, em 2007, né, quando o Marco Pérez estava ainda na coordenação da Saúde do Trabalhador do Ministério, eu me lembro que a gente fez uma demanda pra ele de que a portaria que depois, em 2009, que institui o Celeste, né, a primeira de 2002, depois a de 2007, eu acho, depois a de 2009, a gente estava justamente em 2007, então, sabíamos que ia ter uma mudança, né. A gente levou uma demanda pra ele de que, por exemplo, médico do trabalho não poderia atuar no Celeste, ou médico do trabalho que atuasse na empresa daquela cidade, né, isso é um conflito de interesses básicos, claro, né, não conseguimos, né, levando uma demanda pra ele, lembro que fizeram até uma mesa com ele pra discutir lá, olha, o Marco Pérez, primeiro que você dizer que médico do trabalho vai atuar em saúde do trabalhador já é um contrassenso, né, já é uma coisa muito esquisita, porque a formação do médico do trabalho é aquela formação do ato inseguro, aquela coisa ultraconservadora, né, de valorizar o interesse da empresa, então, e aí as pessoas dizem, ah, mas é um mercado de trabalho que foi aberto com o médico de trabalho que estava precisando, porque o mercado das empresas está fechado, né, quer dizer, aí já é um desvio. Agora, permitir que o médico do trabalho que atua no Celeste possa atuar também na fábrica daquela cidade é o fim da picada, né, então, pelo menos colocar, olha, quando o médico do trabalho for médico da empresa, ele não pode atuar, né, na vigilância, não sei o quê e tal, nem isso a gente conseguiu. Então, eu acho que os programas de saúde do trabalho dos anos 80, e um dos exemplos que eu falei aqui no início, né, que foi a experiência da relação com a DRT na época, com a própria Previdência, quando existia o INAMPES, a ideia do agente sindical, né, de entregar o prontuário pro trabalhador, tudo isso foram coisas que foram se perdendo, né. E os Celestes acabaram, inclusive, sendo, em muitos lugares, um espaço de assistência, fazer, inclusive, fisioterapia, né, se comprou muito equipamento, fazer fisioterapia, pra atuar no sentido de, como no caso da epidemia das lesões por esfarço repetitivo, né, fazer reabilitação, quer dizer, eu acho que se perdeu no meio do caminho a proposta até dos próprios centros de referência. não digo que isso tem que ser abolido, né, mas eu acho que tem que fazer uma grande revisão do papel desses espaços, né, e até avaliar como é que se constitui essa rede de centros de referência, né. Eu me lembro da experiência de Franca, que é onde a gente tem até um contato lá com a Edivânia, né, que hoje é professora da Unesp, na época que ela era assistente social do Celeste de Franca. O Celeste de Franca é um Celeste regional que tem que dar conta de não sei quantas cidades daquela região. só que Franca é uma cidade eminentemente industrial e as outras cidades todas da região são cidades rurais, onde existe predominância do trabalho, né, trabalho com cana-de-açúcar, né, e tal. Então, como é que associa essas coisas a um Celeste em que a cidade cede eminentemente industrial e que as outras todas são rurais? Quer dizer, que perfil de profissional vai ter que atuar num Celeste como esse? Então, acaba priorizando, evidentemente, a cidade-sede. E isso me parece também que é algo bastante complicado de ser montado a estrutura dessa forma, né. Uma experiência, pois não. Um comentário assim, né, eu acho que eu saí do Celeste de Piracicaba em 2009. Até 2008, 2009, a gente fazia assim, na mão, quantos Celeste faziam ações de vigilância. Numa mão não chegava pra encher os cinco dedos, né. Que tinha ação de vigilância concreta em cima de demanda, de prioridade. E eu acho que de lá pra cá, até por interferência ou por parceria com o Ministério Público do Trabalho, a gente percebe até nos cursos que a gente faz, né, pelo fórum, a gente tem feito curso de formação de análise de acidentes, a gente percebe que tem aumentado muito a participação do Celeste em ações de vigilância, né. Aqueles quatro, cinco pingados... Talvez seja um pouco mais. É, se expandiu bastante. Eu tô falando de São Paulo, né. Não sei como é que tá assim. Eu lembro que até tinha um estudo da Coordenação Nacional que tentou, acho que o Fadel também participou de uma pesquisa, tentando mostrar um perfil do Celeste a nível nacional. Sim. Não sei se você lembra disso aí. Sim, eu acho que o Jorge Machado... Ou tá nesse capítulo aqui... É, acho que o Jorge Machado, junto com a menina que foi me orientando, parece que fez um levantamento. É, fez um levantamento e tal, mas mostrava muito essas fragilidades, essa interferência política, a falta de estrutura dos profissionais. Sim. Mas eu acho que onde conseguiu ter uma articulação mínima, né, com demandas, com sindicato, com Ministério Público, com Ministério do Trabalho, né, no caso de Piracicaba, por exemplo, desde o início do PST, né, que é bem posterior ao do ABC, né, o PST começou em 97, 98, uma parceria com o Dr. Gil Vicente, até objeto de uma entrevista aí que tá no fórum. Ah, sim, Gil. A gente conseguiu fazer uma parceria que tornou o centro, né, alavancou muito, não uma ação só do centro, do programa na época, uma ação articulada, em conjunto, com outras instituições. Sim. Deu uma visibilidade. Então assim, acho que tem experiências com limites muito sérios, mas também tem muita gente fazendo muita coisa importante. Sim. É, como eu disse, não digo que tem que abolir, né, o Serécio e tal. Agora, tem todos esses limites que a gente tava comentando que, muitas vezes, fazem com que a ação do Serécio seja muito, seja até inócua, né, quer dizer, fica uma coisa muito assistencialista, muito tapando o buraco da rede porque não conseguiu fazer diagnóstico, né. Claro, as pessoas que atuam no Serécio atuam naquilo que é possível atuar, mas me parece que teria que haver uma revisão, né, dessa atuação, no sentido, inclusive, de priorizar a intervenção, a vigilância, que é algo que tem a ver com a prevenção, né, que, no fundo, o campo da saúde do trabalhador, no fundo, tá querendo prevenir os agravos, né, e reumanizar o trabalho, que eu acho que essa é a grande formulação até que o grupo da Laurel fazia nos anos 90, no final dos anos 80, né. Agora, na situação que nós estamos vivendo hoje, realmente, a realidade política é muito desfavorável, né, e eu não vejo como que essas coisas podem avançar nesse momento, né. É uma coisa mais de resistência, né. Isso, eu diria, mais de resistência, mas eu também queria introduzir aqui, por exemplo, uma das coisas que chamou a atenção, até permitindo que, do ponto de vista da academia mesmo, houve um certo ressurgimento ou uma tentativa de enfrentamento, eu diria que foram as respostas em relação aos grandes desastres que nós tivemos aí, particularmente, desastres feitos pelo homem, né, os acidentes de trabalho ampliados, tem a discussão de, até que ponto, que a gente podia chamar de crimes, né, de crimes industriais, mas, a ruptura das barragens de regetes, lá da Samarco, em Mariana, e depois da Vale, Samarco, vale, né, em Mariana, e da Vale, propriamente dito, em Brumadinho, elas tiveram um impacto tão grande a Vale, depois que matou mais de 200 pessoas lá a gente fica uma estupefação em relação a como que se demora tanto a ter uma cobrança, porque no caso de Mariana eles ainda conseguiram fazer uma proposta de resposta que colocava o controle da reconstrução numa fundação descontrolada pelas empresas é um requinte de crueldade nesse cenário, mas ao mesmo tempo eu achei que as análises que surgiram por exemplo, no pós-Bomadinho já permitiram apontar de maneira mais direta a contribuição de como que esse processo de financiarização e as mudanças na estrutura gerencial da empresa, como que a influência da ideia da obtenção do lucro imediato do curto prazo para o acionista foi impactando em redução em investimentos em segurança e ao mesmo tempo, havia estudos que aconteciam lá, muitos em Minas Gerais, mas também no Rio de Janeiro, em São Paulo eu achei que foi como se o desastre representasse uma janela eu vou usar a oportunidade para uma tentativa de cobrança mas que, passado esse tempo, me parece que em Minas Gerais houve algumas, eu vi estudos no nosso grupo poema mostrando que houve mesmo avanços na retomada no desenho milanês aquele arcabouço jurídico diminuindo que uma das estratégias da empresa era o controle do espaço público de regulação né então alguns recusos nesse sentido ou não enfim queria só ver se assim como apareceu nesse momento uma questão isolada basicamente mas se você veria outros espaços é outras coisas aconteceram teve um quando aconteceu o episódio lá de Mariano né eu me lembro que a gente tentou ver se através da revista da Fundacentro a revista brasileira de saúde ocupacional a gente conseguiria fazer até um número temático envolvendo pessoas da área que pudesse estar trabalhando com essas que a gente chamou de catástrofes né coletivas e tal na época talvez até crimes né então eu me lembro que tinha uma preocupação de trabalhar o que estava acontecendo lá em Belo Monte a situação das condições de trabalho a própria situação ambiental de Belo Monte né a situação dos índios que sofreram e que continuam sofrendo com a construção e agora a operação da barragem né eu me lembro que tinha também a preocupação de levantar uma situação que tinha acontecido no Porto de Santos de vazamento de produtos tóxicos daquele mesmo período né e a questão lá de Mariano e lamentavelmente a gente só conseguiu publicar que eu me lembro um artigo que foi o que a gente escreveu com o colega lá de Minas com o Tarcísio Magalhães e com o Marcelo Firpo lá da Ensp né quer dizer a ideia de ter uma revista com um dossiê não se efetivou porque vem um abraço que não conseguiu nuclear isso e tudo né agora de fato abre aí um debate que é justamente isso que você está falando né quer dizer como é que essas empresas atuam e que quer dizer a Vale atua na bolsa de Nova York então o que aconteceu lá em Brumadinho o que aconteceu em Mariana para eles pode ser até uma catástrofe na verdade um verdadeiro crime né mas que em função dessa financiarização a ação pode ter caído naqueles meses e tal hoje já subiu né isso tem... o Milanês publicou depois um artigo na Folha né então ele mostra isso afinal o que é a Vale né afinal o que é a Vale a Vale é uma empresa que está dentro do esquema do capitalismo financeiro agora por outro lado você vê quando a gente escreveu esse artigo que saiu na revista da Funacento em 2017 o que a gente viu é assim aquela região é uma região até o Carlos do Monte Andrade já tinha se enfrentado com a Vale né no tempo que ele escrevia poemas né a única condição ou situação de trabalho para aquela população é a Vale né Ouro Preto, Mariana, os trabalhadores são da Vale, não tem outro então começa a haver inclusive uma pressão da sociedade para que a Vale volte a funcionar né quer dizer, houve passeatas, houve uma série de manifestações então uma das questões que a gente levanta no artigo é dizer olha, eu preciso diversificar o parque produtivo dessas cidades ou os espaços de trabalho nessas cidades porque fica na dependência dos caras né o prefeito foi fazer uma manifestação não tem que voltar logo a produção porque isso traz imposto nós estamos perdendo imposto e tal quer dizer, até essa forma de organização dessas empresas que elas determinam tudo na cidade né elege o prefeito, decide quem é o presidente da câmara né eu me lembro que o sindicato dos trabalhadores lá de bancada do congresso é, exatamente eu me lembro que o sindicato dos trabalhadores lá da empresa de Mariana tinha homenageado o cara que era o coordenador presidente da empresa lá em Mariana ele tinha sido homenageado como um cara, sabe, um benfeitor e tal isso o sindicato então, sabe, quer dizer é uma realidade realmente sócio-econômica extremamente complicada né porque essas empresas, como eram no caso das empresas de Cubatão né elegiam o prefeito, decidiam quem era o presidente da câmara nos anos 70 né hoje, as usinas no interior né sim, sim essa situação é o emprego formal mais importante a economia depende desse pessoal e o que a gente observa também é que a ideia do patrimonialismo brasileiro continua vigente o tempo todo né essa diferença do que é público, o que é privado né essa diferenciação é muito tênue nesses lugares né você vê, quem é que foi até hoje que foi processado no caso de Mariana preso, processado ninguém ninguém então, de fato quer dizer, a gente sabe que o campo aí é um campo de conflito o tempo todo né com o setor do capital e com o estado que representa esse setor né um estado de classe na verdade né então, de fato, a briga é uma briga pesada né uma briga muito importante que pra poder de fato ter algum grau de enfrentamento o movimento sindical tem que tá né, forte as instituições da sociedade civil tem que tá fortes né e pra gente poder minimamente estabelecer um nível de enfrentamento de negociação que seja possível de conseguir né tem algumas experiências, vocês mesmo já apontaram né de alguns Cereces a experiência essa que eu falei lá da da eletrocloro né que foi uma coisa nacional que teve depois um desdobramento interessante agora eu sempre costumo dizer quando eu dava aula na graduação também que a gente tem que conhecer a história né pra dizer olha as coisas já foram diferentes e a gente pode mudar né então eu acho que resgatar a história e dizer olha os atores são esses aqui e é por aqui que a gente tem que ir e ver perspectivas de fortalecimento desses atores né de fato o nosso papel hoje o meu é um papel muito mais na academia de tentar levantar questões né promover debates entendeu que é o limite que a gente tá se colocando porque o Diesate por exemplo é um órgão e hoje também muito fragilizado né como é o próprio Dies né nesse encontro que eu participei com esse sindicalista na semana passada ele disse que tá havendo inclusive uma discussão pra extinguir o Dies acabar o Dies porque sabe mas como cara acabar o Dies é um órgão que tem quantos anos de experiência e que dá todo o subsídio de uma série de pesquisas e tal é a própria assessoria de saúde e segurança nos sindicatos né ah sim isso foi um declínio né sim você contou essa experiência você tinha corpo você teve também eu participei nos químicos de São Paulo a gente tinha uma equipe lá Fernanda Janazzo participava teve Margarida Barreto Margarita Margarida eu, Helio Neves participo teve um grupo né com uma preocupação que hoje não existe né ela é muito muito frágil né é eu me lembro que eu participei do sindicato até 1998 e eu costumava dizer que eu era um desempregado do movimento sindical né entendeu que eu fui demitido mas já não tinha mais sentido participar do sindicato naquele momento porque a demanda era processo de insalubridade individual entendeu se ficar fazendo perícia coisa que eu nunca fiz pois é quando começou assim eu falei não acho que não cabe mais sabe não tem sentido continuar é Lacan nós começamos aqui com você falando contando pra gente que agora você como o Rodolfo também é um professor aposentado isso professor aposentado e agora mas você continuou orientando né vocês dois continuam com o pé na universidade sim e esse pé na vida eu queria então te pedir te deixar assim pra gente encerrar aqui essa conversa o que que você gostaria de acrescentar se você quer comentar em relação também a a esse trabalho que você ainda desempenha na universidade tem agora há pouco eu lembro de ter visto a divulgação de disciplinas sendo aceitadas iniciativas que você está fazendo e se tem alguma coisa mais algum outro artigo de sua produção que você gostaria de destacar de comentar é eu mais uma vez agradeço aí o fato de vocês terem me convidado isso é muito interessante eu recentemente quando eu o ano passado ministramos essa disciplina de qualidade de vida no trabalho uma das alunas que fez parte da que fez frequentou a disciplina era uma assistente social muito interessante ela não era matriculada ainda ela pretendia fazer o mestrado mas a disciplina aceita aluno não precisa estar matriculado chamado aluno especial e ela me trouxe uma demanda que eu achei muito interessante que infelizmente ela fez a seleção para a prova e não foi aprovada entendeu mas ela queria estudar e aí eu não sei nem se vocês tem alguém interessado ela queria estudar o que que é essa figura do coach afinal o que que é isso né o empreendedorismo né que conversa é essa entendeu porque hoje existe cursos para ser coach né tem faculdade que tem curso então ela queria estudar qual era o programa desses cursos sabe que tipo de abordagem por onde passava a seleção desse pessoal né então tem algumas temáticas que eu acho que talvez a gente precisasse estar mais atento né para o que está acontecendo ontem mesmo eu estava lendo na Folha uma notícia que precisava até algum economista explicar um pouco melhor isso que a matéria era o seguinte que as startups estão fora da crise entendeu startups estão todas bombando ganhando dinheiro vários brasileiros inclusive conseguiram atingir um lucro de um bilhão de reais entende quer dizer como é que é isso quer dizer o capitalismo está numa situação extremamente crítica né uma série de e as startups estão fora do capitalismo como é que é isso como é que funciona esse negócio quer dizer está tendo um desemprego brutal as empresas uma desindustrialização no Brasil né uma dificuldade de desenvolver tecnologias que sejam quer dizer até que poupam o trabalho vivo né lamentavelmente é isso que está acontecendo o trabalho o desemprego estrutural né cada vez mais presente e as startups as fintechs estão aí bombando entendeu o que que é isso afinal né quer dizer não dá pra dizer que esses caras estão fora do sistema capitalista né eles fazem parte desse sistema como é que é isso né então são temas que eu acho que a gente talvez precisasse se apropriar mais dessa discussão e aí envolve uma relação com outras disciplinas com outras formações né com a economia com o pessoal da política né da ideia das novas tecnologias né agora em relação a alguma coisa que tem eco lá no passado mas que traz coisas para o presente né eu comentei aqui com vocês esse artigo que a gente escreveu com mais quatro colegas né sobre a relação que poderia ter havido entre o movimento da reforma sanitária e o movimento da saúde trabalhador né e de fato porque esse número da revista do SEBS é um número especial que vai sair acho que ainda esse ano em que eles fazem uma certa revisão da reforma sanitária brasileira né e a gente fez esse artigo justamente colocando a visão de quem é do campo de saúde trabalhador e que gostaria de ter discutido melhor essa questão num momento em que o movimento sindical e a base social da reforma sanitária poderia ter sido mais ampliada uma das críticas que existe é que a reforma sanitária brasileira ela foi alguma coisa que caminhou muito por dentro do estado né aquela disputa lá do Varouca do grupo do Hésio né quer dizer aquilo achou que se bastava construir uma comissão da reforma sanitária e tal incorporar na legislação a constituição e beleza né agora a base social para inclusive o sistema único de saúde foi alguma coisa meio complicada né o próprio movimento sindical não assumiu o sistema único a base foi o movimento popular exatamente o movimento periferia a igreja exatamente então esse sindicalista mesmo nesse evento que a gente participou semana passada falava você está de parabéns pela primeira vez eu vi o dirigente sindical dizer que as centrais sindicais e os sindicatos nunca assumiram o sistema público de saúde pode ter assumido nas grandes bandeiras dos congressos e tal mas no concreto né no dia a dia é o convênio é o seguro de saúde que vocês que eles batalham então ele assumiu isso e falou olha isso é uma grande contradição no movimento sindical e que ele nunca enfrentou esse debate né que foi diferente da Itália né exatamente a base da informação sanitária italiana foi um dos pilares um dos pilares foi esse né o outro foi a luta antimanicomial e a questão do aborto né foi o tripé da informação sanitária italiana então eu acho que tem questões ainda pra gente pesquisar evidentemente né claro que nós estamos tirando o time né mas eu acho que fica aí uma 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 lembrança de algumas temáticas importantes e também ontem na Folha eu li um artigo sobre a Amazon que a Amazon tem aí um sistema de distribuição de mercadorias né nos Estados Unidos e tal e diz que a condição de trabalho dos caras é lamentável entendeu entendeu lesões por esforço repetitivo diz que é assim todo dia tem alguém afastado sabe e a coisa das metas né bater meta tem meta tem então quer dizer isso realmente é uma situação que o mundo do trabalho hoje é o mundo da competição né do empreendedorismo né quer dizer essa ideia da questão do coletivo e tal tá se perdendo também né então acho que tem que resgatar essas discussões essa disciplina que a gente tá dando é muito nessa linha sabe de pegar coisas da imprensa do dia a dia e trazer pro debate no sentido de tentar fazer com que as pessoas minimamente se se preocupem com coisas que aparentemente estão resolvidas né não agora é inteligência artificial né indústria 4.0 e tal mas e o homem nessa história não é que fica né e o trabalhador e as trabalhadoras é uma questão nessa relação de trabalho e saúde é isso não sei se atendeu aí o que vocês pretendiam né pra nós com certeza e eu agradeço muito mais uma vez a lembrança de vocês e vou inclusive divulgar né o trabalho do fórum que é coisa que eu tenho feito mas não sabia que vocês estão agora com essa pegada aí das entrevistas né e aí e aí e aí